Conta pra gente como foi a sua experiência, foi através também de uma agência de missões, a sua igreja conectou, porque eu sei que tem muita gente assistindo, que a Record está aparecendo na tela e se inspiram em vocês, nessa prova de vida que vocês tiveram e falam assim, eu quero fazer isso. Como é que foi a tua experiência? Ficou sabendo como e quanto tempo você se engajou e de fato estava lá na França? Eu ainda estou na França, estou aqui só de férias, já tem cinco anos que eu sou missionária com a Jocum na França, e já tem sete anos que eu trabalho com a Jocum, já trabalhei com a Jocum na Inglaterra também. E, bom, eu fui pra Jocum pra fazer mais um treinamento, eu já estava em ministério, trabalhando com missões da minha igreja, a Comunidade Cristã da Zona Sul, em Belo Horizonte, e eu falo que eu fui um pouco inocente, assim, eu fui fazer ETED, e Deus me chamou pra ser missionária em tempo integral. E aí foi um processo mesmo de ouvir do Senhor e obedecer, né, como o Júnior falou. E Deus me chamou pra França, e já tem cinco anos que eu estou lá, e eu estou trabalhando a minha base, a gente tem uma equipe pequena, de 12 pessoas, e a gente tem trabalhado muito... É um bom número. É um bom número, mas é uma equipe pequena. Mas a gente tem trabalhado, a gente trabalha com as igrejas, na França e também na Europa toda, e a gente dá treinamento na área de adoração, intercessão e do profético, e a gente está trazendo o Espírito Santo de volta pra Europa, pra realmente preparar a igreja pro avivamento que a gente crê que está vindo, pra que o corpo possa receber... Pra que o corpo de Cristo possa receber a colheita que vem. Então é uma igreja, a gente tem visto muitos milagres, muitas coisas acontecendo, a presença de Deus manifesta, e Deus está operando, Ele não para, a obra não para. E existe, como todo mundo aqui já falou, existe uma necessidade enorme na Europa de trabalhadores. É uma mentira dizer que a Europa está fechada pro Evangelho. Os jovens estão muito abertos. Eles conversam com a gente, eles recebem a palavra. O que falta mesmo, gente, é a gente pra pregar. Então a gente precisa de vocês. A gente precisa, a gente tem que rejeitar convites de igrejas, rejeitar convites de ministérios, porque a gente não tem condição de receber, de fazer tudo isso. Existe uma limitação mesmo. As igrejas, elas são pequenas. Os pastores são sobrecarregados de trabalho. É muito difícil. E a gente fala assim, aqui no Brasil a gente não tem ideia do privilégio que a gente vive. Uma igreja vivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que flui nos dons. Você tem igreja, quatro igrejas no mesmo quarteirão. É um privilégio e a gente não entende isso, sabe? A gente não entende. Precisa ir pra fora pra saber a bênção que é o Brasil. Sim, né? Menos de 2% da população na França é protestante. Quantos porcento? Menos de 2%. Gente, menos de 2%. Brasil, nós somos mais, agora, né, pastora Lamartine? Mais de 26%. É algo assustador. Não, é algo realmente assim, os números são muito assustadores. Não tem igreja. As pessoas, elas nos procuram, porque não tem igreja. Então, assim, as bases da Jocum, elas acabam se tornando, né? Fazendo esse papel de igreja na Europa, muitas vezes, por falta de igreja mesmo local. Então, existe uma necessidade muito grande no campo e existe um povo sedento, né? E a gente tem vivido isso. E Deus tá respondendo a essa fome e a essa sede. O Leste, qual é uma resposta dessa que Deus tá dando? Amém, amém. Gente, pra despedir. Eu sou igrejeiro, vamos despedir eles? Levanta a mão e digam assim após mim. Henrique! Henrique! Sara! Sara! Sejam cheios do Espírito Santo! Sejam cheios do Espírito Santo! Você pode aplaudir assim. Obrigado, gente, pela presença de vocês, tá? Muito obrigado. Beijo a você.